Putin acaba de dar uma declaração assustadora e no fim das contas, quem é que vai pagar por isso tudo? Quem é que vai sofrer? Pelo menos economicamente, adivinha só, o Brasil, isso mesmo. Mas antes de tudo, já se inscreva aí no canal e deixa aquele like maravilhoso pra dar uma força pra gente e você dizer pro algoritmo dessa plataforma que esse conteúdo aqui é algo que lhe agrada, é um conteúdo muito bom. Mas indo direto ao assunto, basicamente o Putin falou aí, beleza pessoal, ó, terceira... Terceira, você sabe o que, né? Terceira G mundial, terceiro grande conflito mundial, foi isso que ele declarou, tá? A gente sabe que a Rússia atacou a Ucrânia e o que os historiadores e especialistas estão falando é porque aqueles territórios já pertenciam à Rússia em determinado momento e eles querem de volta. A verdade, nós não sabemos, tá? Pode ter muito mais coisa envolvida do que o básico, do que o óbvio, do que aquilo que a gente realmente consegue perceber e consegue saber a respeito aí desse assunto. Mas a questão é, o Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, talvez já vendo que vai sair do poder e quer tomar logo as suas decisões que o Trump não tomaria, porque o Trump vai logo assumir, ele autorizou a Ucrânia a usar os mísseis de longo alcance que são dos Estados Unidos e já estavam em posse da Ucrânia, ele só não tinha dado autorização. A Ucrânia foi lá, começou a usar, o que aconteceu? O Putin já disparou o seu primeiro míssel intercontinental. É um negócio assustador, é algo impressionante. Ele sai da estratosfera da Terra, dá a volta, entra de novo e cai no alvo. É algo fantástico. Então, da Rússia, o Putin pode praticamente atingir qualquer país no mundo. Claro que ele precisava fazer isso, não sei, mas a questão é que isso daí no fim das contas é uma demonstração de força, é uma demonstração de poder. Além do mais, a gente percebe que nessa situação ele acabou declarando, gente, é o terceiro grande conflito mundial e pior de tudo, ele falou que já estava avaliando então o uso ou não de artefatos nucleares. E por que ele não usou até agora? Porque ele simplesmente não pode sair fazendo um negócio como esse. Porque, assim, até o momento ele já cometeu diversos crimes de guerra, como um deles, por exemplo, começar uma guerra. Então você atacou um outro país, enfim, você está cometendo algum tipo de crime. Só que, a partir do momento que você escala e vai para o nível nuclear, a situação fica bem mais feia. Com isso, um conflito mundial, ou seja, envolvendo todos os países, embora os Estados Unidos já estejam fornecendo equipamentos, embora a China indiretamente ofereça insumos para a Rússia, embora isso esteja acontecendo, eles não têm envolvimento direto, mas uma escala mundial tende a enfraquecer principalmente as moedas que já são mais fracas. Então você pode até falar, ah, o dólar está desvalorizando. Meu amigo, se o dólar está desvalorizando, isso significa que o real vai super desvalorizar. Ou seja, se o dólar cai um pouquinho assim, diante do euro, por exemplo, o real vai cair isso aqui diante do dólar. Historicamente, sempre foi o que aconteceu e agora não vai ser diferente. Por isso que muita gente está indo, inclusive, para o Bitcoin. Então, por quê? O Bitcoin, embora não tenha uma garantia de que vai valorizar, tudo está indicando que o Bitcoin vai sim ser uma moeda que estará presente em nosso futuro. Embora o Donald Trump, eu não acredito que ele vai chegar e falar assim, ah, a partir de agora o Bitcoin vai ser a moeda dos Estados Unidos. Não. Ou que a China vai chegar e fazer um negócio desse. Eu não acredito que seja. Mas, já tem aí bastante especulação de que o Bitcoin seja usado como uma reserva de valor nos Estados Unidos. Já que é uma coisa que tem dado muito certo em El Salvador. Inclusive, só uma notícia dessa já, cara, capaz de meter aí 100% de valorização no Bitcoin. Se o Trump anuncia um projeto como esse. E, aliás, se ele primeiro compra o Bitcoin para depois anunciar um negócio desse, Estados Unidos vai ser a primeira potência mundial em Bitcoin. Basicamente isso. Então, muita gente está aproveitando e indo para o Bitcoin. E se você ainda não comprou Bitcoin, se você ainda não está no mercado das criptomoedas, saiba que a Coinbase, que é uma das maiores corretoras do mundo, agora está com uma promoção por tempo limitado aí. E eles vão dar 20 reais para quem se tornar cliente deles, tá? É bem simples. Eu vou deixar o link para você aí na descrição. Mas, basicamente, você se cadastra por esse link que eu vou apontar aí para você. E você vai conseguir, então, realizar... Você fazendo o seu cadastro certinho e realizando a sua primeira compra, né? Você vem aqui no aplicativo, na parte superior, aqui onde vão ter os quadradinhos. Basta você clicar aqui. Daí você vai em comprar. Daí você seleciona a moeda que você quer comprar. No caso, eu vou selecionar aqui Bitcoin. Ou você pode pôr na lista, né? Isso aqui não é que minha tela está quebrada, não. Eu vi que eu arranquei aqui a película porque estava atrapalhando a minha câmera. Daí você pode comprar o valor mínimo aqui, que seja... Eu sei que a partir de 5 reais dá para fazer compra, ó. 5 reais e 3 centavos, tá? É o mínimo. Mas você compra aí os seus 10 reais, por exemplo. Lembrando que você não vai perder esses 10 reais. Vai ficar lá em Bitcoin, tá? Daí você vem aqui e depositar fundos na carteira, tá? Não vou mostrar aqui o meu QR Code, né? Mas daí você faz um Pix e você consegue fazer a sua compra de Bitcoin. É bem simples, tá? Daí você fazendo isso, eu acredito que até 48 horas já cai os seus 20 reais em Bitcoin. Depois, se você quiser vender, transferir tudo para real de volta e sacar, beleza? Ou se você quiser manter em Bitcoin ou alguma outra criptomoeda, fica a seu critério, tá? Isso aí é sem pegadinha mesmo. Não tem pegadinha nenhuma. Mas a grande questão é... Então, por consequência, o Bitcoin pode valorizar ainda bastante. Ah, Marcos, o Bitcoin já valorizou muito com a vitória do Trump. Então, ele só venceu a eleição. Ele ainda não tomou posse como presidente. Ele não apresentou nenhuma medida que seja favorável ao Bitcoin. Ele nem anunciou que vai fazer diretamente. Ah, a partir de quando eu for... Quando eu me tornar presidente, eu vou fazer tal coisa pelo Bitcoin. Ele não anunciou nada. Qualquer fala dele positiva, e eu duvido que ele vá falar alguma coisa de forma negativa contra o Bitcoin, qualquer coisa que ele fizer, já pode fazer essa moeda estourar pra caramba. Pelo menos é o que eu acredito. Então, comenta aí o que você acha a respeito do assunto. E aproveita e se inscreve no canal também e deixa aquele like maravilhoso. Até mais.